Vamos lá, vamos fazer a nossa receita de pound cake, eu amo essa receita de pound cake, pound cake, é uma receita amanteigada, é uma massa amanteigada, perfeita pra esculpir bolo, perfeita pra fazer bolos de pasta americana, e você pode modificar essa receita, a receita dela é ridiculamente fácil, é simplesmente a mesma medida de tudo. 100 gramas de manteiga, 100 gramas de açúcar, 100 gramas de ovos, 100 gramas de farinha, só o fermento que, se você quiser colocar fermento, a gente coloca um pouquinho menos, mas ela é a mesma receita, então você pode, ah, eu quero fazer 400 gramas de receita, 400, 400, 400, 400, é sempre essa receita. Nina, posso acrescentar líquido? Pode! É legal você pegar essa receita de pound cake e você ir ajustando ela, eu já fiz essa receita com leite, eu já fiz essa receita com tantas outras coisas, então é legal que você faça isso. Eu vou dar a receita pra vocês e também vou falar sobre a de chocolate. A gente vai fazer aqui o método reverso. Eu vou começar aqui pela farinha, tá? Eu peguei, gente, a minha receita vai ser tudo 100. Então eu peguei 100 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga em pomada, tá? Estado de pomada é quando você passa, parece uma pomadinha mesmo, essa aqui ainda tá até firminha demais, eu tirei da geladeira, mas ó, é em estado de pomada. Então eu vou acrescentar aqui 100 gramas e vou mostrar pra vocês, tá? Antes, gente, eu vou ligar o meu forno e vou pré-aquecer meu forno, porque é importantíssimo pré-aquecer o forno. Então vamos lá, já pré-aqueci meu forno, vou ligar aqui e vou bater. Começa com ele bem baixinho, porque vai espirrar a farinha devagar, com calma, e a gente vai começar a bater até virar uma farofinha. Olha só, tá vendo? Desse jeitinho, pode ser margarina. Aqui, gente, não tem pressa, tranquilo, por quê? Porque aqui eu não tô ativando meu glúten. A gordura, ela tá fazendo uma camada nos meus grãos de farinha, então não misturei com nenhum líquido, então não tô ativando meu glúten. Por que que eu faço esse método? Pra poder ter uma massa muito mais macia, pra poder ter uma massa muito mais sopa. Virou uma farofinha, a gente vai acrescentar o quê? 100 gramas de açúcar. Ó, devagar, e vou bater. Misturei, tá beleza? Virou uma bela farofinha, olha só. Fica parecendo mesmo uma massa de torta, tá, gente? Ó, uma massa sablé, a gente não começa assim? Fica parecendo mesmo. Só que agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou começar a adicionar os líquidos, beleza? Vou pesar aqui, ó, 100 gramas. Eu tô batendo, gente, tá virando uma massinha, tá? Vou pesar aqui, ó, 100 gramas de leite. Temperatura ambiente, hein, gente? Ó, vou acrescentar os meus ovos. 100 gramas de ovos. Gente, eu bati aqui, 100 gramas de ovos, deram dois ovos. Aqui eu já começo a ativar o glúten. Por quê? Coloquei os meus... Coloquei os meus ingredientes, ó, e aqui eu já começo a ativar meu glúten. Então aqui, eu preciso ser um pouquinho mais rápida. Ó, tinha virado uma massinha. Eu vou descer pra ela bater. Virou a farofinha, você não precisa ficar batendo mais igual eu bati, não, tá bom? E eu vou colocar, gente, aqui, 3 gramas de fermento, ó. Já tenho aqui a minha massa. Tá bom, Nina. E essa massa, ela já tá pronta? Ela já tá pronta. Eu poderia simplesmente pegar ela e colocar ela dentro do forno. Mas eu não vou colocar ela dentro do forno. O que que eu posso fazer? Agora, eu vou acrescentar biscoito. Cooks. Eu peguei um pacote. Eu tirei a partezinha de dentro, que é essa parte aqui, o recheio. Esse recheio, você pode guardar ele pra fazer o quê? Fazer um brigadeiro. Você pode guardar ele pra fazer um... qualquer outro tipo de recheio. Eu vou usar só a parte da bolacha. Vou triturar na mão mesmo, pra fazer uma receitinha de Cooks, tá? Poderia acrescentar aqui uma pasta saborizante. Poderia acrescentar o que eu quiser. Eu vou triturar, ó, as bolachinhas aqui. Então aqui eu já tenho, por exemplo, uma massa, um Cooks and Cream. Posso acrescentar um pouquinho de pasta de baunilha. Coloquei uma gota. E simplesmente vou misturar. E aí aqui você vai saborizar a sua massa do jeito que você quiser. Beleza? Olha só. Tirei. E eu vou colocar ela dentro da minha forma. Nina, e a forma? A minha forma, eu vou usar uma forma de 15 centímetros de diâmetro. Eu vou espirrar aqui um desmoldante. Sempre que você for fazer massa amanteigada, quando você for bater o desmoldante, é só embaixo. Você não passa desmoldante nas laterais. Porque é exatamente isso que faz com que o seu bolo encolha. Vou colocar a minha massa aqui, com uma massa bem endona. Vou colocar ela no forno agora. Ó, ela tá aqui. 180 graus é a média. Vê se seu forno tá reguladinho. Vê se seu forno tá bom. Porque muitos dos problemas que a gente tem com massa... Ai, afundou no meio. Ai, colheu. Muitos desses problemas são por causa do forno também. Às vezes o seu forno não tá reguladinho. Vamos supor que vocês queiram fazer essa massa de pão de cake de chocolate. Não foi 100 gramas de farinha? O que que você faz? Você vai tirar aproximadamente 20% da farinha e colocar... É... Chocolate. Chocolate em pó. Nina, posso colocar cacau em pó? Pode. Mas o cacau em pó, ele vai absorver bastante a umidade, vai ficar uma massa bem seca. Então, eu vou falar pra você colocar aí um chocolate 50%, pra ficar bem gostoso. No máximo, um chocolate 70%. Então, você vai fazer isso. E você tem uma massa, uma pound cake de chocolate, por exemplo. Eu coloquei numa forma de 15cm de diâmetro, por 7cm de altura. Eu não coloco em formas muito altas. Porque, gente, o bolo, ele tem que assar de dentro pra fora, né? Deveria assar de... Ele precisa assar por dentro. Se é uma massa muito grande, corre o risco de o seu forno não dar conta de assar essa massa toda por dentro. E aí, acaba a massa afundando, acaba dando ruim. Nina, mas eu só tenho forma de 10cm de altura. E agora? Pode usar. Coloca um pouquinho menos de receita. E 100g de leite. Eu esqueci do leite, gente. O biscoito, eu vou... É a gosto o biscoito. Eu coloquei um pacote. Coloquei um pacotinho de biscoito. Você coloca a gosto o quanto você achar aí que você quer colocar. Tá bom? Não quer colocar biscoito? Quer colocar outra coisa? Pode colocar também. Um beijo. Maravilhoso. Tchau. Tchau. Tchau.